Eu acho que eu fiz uma grande estupidez na minha vida. Por ter me deixado levar por essa paixão maluca. A senhora traiu meu pai. Isso que me machuca. Eu sei, eu sei, filha. E eu não vou comentar as minhas razões. Porque eu acho que nada justifica nada. Justifica mesmo. Eu enchi vocês de vergonha, não é mesmo? É. Mas a senhora não deixa de ser minha mãe por causa disso. Faria qualquer coisa pra reparar esse mal, Marcos. Não há como reparar, mãe. Eu sei. Esse arrependimento matasse. Tá arrependido? Então quer dizer que esse vigarista não tá fazendo a senhora tão feliz assim, não é? Não se trata disso, não se trata disso, Marcos. Se trata do quê, então? Se trata de eu viver dividida entre o amor que eu sinto por ele e a saudade que eu sinto de você, da Lia. Do pai. Não sinto mais nada pelo seu pai. Nada mesmo, mãe? Nada. A não ser mágoa dele ter me deixado nessa situação sem reconhecer os meus direitos. Porque a senhora tava sem moral pra cobrar os seus direitos. A verdade é isso. A senhora tá passando fome? Não. Tá com alguma dificuldade? Não, claro que não. Seu pai tá certo. Por que que seu pai tá certo? Porque na verdade ele não quer dividir os bois dele com esse vagabundo aí. Não fala assim, Marcos. Tá certo. Eu vou respeitar o seu amante. Agora eu vou te dizer uma coisa. Se eu voltar aqui e você tiver com aquele olho roxo como foi da outra vez, eu vou fazer com ele o que o pai não teve coragem de fazer. O quê? Vou matar esse desgraçado.